Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho a respeito da minha lava e seca, minha lavadora de roupas hora ou outra quando eu tô lavando a minha roupa aqui, alguém pede pra eu poder vir falar um pouquinho a respeito dela eu sempre acho que é muito bacana a gente vir falar a respeito de um produto depois de um tempo que a gente já testou ele porque por exemplo, essa lava e seca aqui, ela me apresentou alguns problemas e a assistência técnica teve que vir aqui em casa duas vezes então se eu tivesse feito a resenha logo quando eu comprei, eu não iria ter um conteúdo legal pra poder vir trazer pra vocês o modelo dela é um modelo muito bonito, chama a atenção, ela tem aqui essa porta de vidro pra abrir ela a gente aperta aqui um botãozinho que vem do lado de dentro e abre quando a gente vai pra poder secar a roupa, a gente não pode ultrapassar esse limite que vem formando aqui nela aqui dentro ela tem um tambor e ela tem aqui também esse sistema de eco bobo que ela libera espuma pra poder lavar sua roupa e a gente consegue lavar um pouquinho mais de 10kg de roupa e secar 6kg primeira parte que eu vou mostrar pra vocês é essa gaveta dosadora, ela vem com 3 compartimentos e dentro de cada compartimento vem um sinal, um símbolo indicando para que serve sendo nesse compartimento aqui o sabão líquido aqui é sabão líquido porque nessa própria pecinha aqui já vem formando que é sabão líquido quando não vem essa pecinha aqui, sinal que a gente pode colocar sabão em tom já nesse compartimento aqui nós adicionamos o amaciante, quando é um amaciante concentrado a gente tem que diluir e respeitar bem essa concentração de máximo aqui já nesse compartimento aqui a gente pode colocar o alvejante ou o sabão de pré-lavagem quando a gente aperta aqui nesse botão do amaciante a gavetinha sai pra poder limpar eu não gosto de fazer a pré-lavagem na roupa, adicionar o sabão aqui e ativar o modo pré-lavagem porque acaba gente que o sabão daqui desce todo, tá vendo que aqui ele não tem tipo um freio pra poder frear o sabão, então acaba que desce todo dá pra fazer a pré-lavagem, mas aí a gente tem que esperar a pré-lavagem terminar pra gente poder vir adicionar o sabão nesse compartimento aqui e depois é só apertar ali e encaixar que ela entra também agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona o painel de controle eu sempre deixo ela desligada da tomada, porque isso foi indicado pela assistência técnica pra poder evitar a oscilação e queimar a placa aqui a gente liga e desliga ela e ela emite esse sinal sonoro aqui é onde nós giramos e selecionamos o ciclo desejado e cada vez que a gente gira, ela também emite o sinal sonoro então aqui eu tenho lavagem de roupas de algodão que ela leva 2 horas e 45 minutos mas tudo isso também vai depender de qual tempo que você quer qual é o tipo de centrifugação que você queira por exemplo, se eu não quiser que ela lava com nenhum tipo de temperatura e que ela não centrifuga, esse tempo vai diminuir aí depois eu tenho lavagem de roupas sintéticas aí também esse tempo vai depender de qual ciclo você vai escolher aqui lavagem de lã essa função de enxaguar e centrifugar é quando você lavou a roupa à mão e quer apenas enxaguar e centrifugar aqui aí ela leva 21 minutos e essa função aqui, que é uma função bem importante que é a lavagem do tamboreco que ela gasta em torno de 2 horas e 2 minutos pra poder fazer a limpeza dela essa função, gente, a primeira vez que eu fiz ela eu achei que demorava muito aí o que que eu fiz? Passei a fazer essa função na lavagem de ar com metade do tempo só que eu fiz e no dia seguinte ela me pediu a lavagem do tamboreco então não adianta você querer não colocar nada dentro da máquina e querer utilizar em outra função porque ela vai emitir um código na hora que precisar fazer a lavagem do tamboreco então é legal você fazer a lavagem respeitando essa função e a lavagem é super fácil, você não precisa colocar nenhum tipo de produto inclusive no manual isso é recomendado que não se utilize nada e a gente coloca aqui, né, ela pra poder funcionar e depois você só tira ali a quantidade de água que vem embaixo no suporte e também a limpeza, né, do filtro que você gira ele e retira pra poder lavar porque sempre fica algum pelinho, alguma coisa ali pra poder ser limpa e pronto, a lavagem do tamboreco é apenas isso e depois tem uma função aqui que eu uso bastante que é a lavagem diária que a roupa já fica limpa em 1 hora e 15 minutos só, gente, que eu uso temperatura apenas quando é roupa branca fora isso eu não uso temperatura nenhuma já essa função aqui é rápido, 15 minutos é apenas quando você tá com uma roupa assim que você só quer tirar um pó dela mesmo que é uma função assim que não limpa a roupa suja é só quando a roupa tá assim precisando tirar um pó e você vem e traz um rápido 15 minutos aqui nós temos a função secar sintético mas você pode ir também modificando esse tempo aqui e verificando se a roupa tá seca com menos tempo ou mais tempo e tudo também vai depender da quantidade de roupa que você colocou aqui pra secar quanto mais roupa, lembrando que tem que ser obedecido, né pra secagem a quantidade de 6 quilos quanto mais roupa, mais tempo menos roupa, menos tempo então você pode ir modificando o tempo por aqui a mesma coisa pra secagem de algodão, né você também pode ir mudando o tempo aqui essa função aqui é uma função que eu gosto bastante pra dar uma limpeza nos bichinhos que fica na cama da Maria Eduarda ela é uma lavagem a seco a gente pode jogar um produto, uma fragrância ou algo mesmo pra poder higienizar um vinagre ou algo adicionar aqui dentro que ela lava a seco aqui é recomendado que coloque apenas até 1 quilo não pode exceder essa quantidade, né essa quantidade de quilo e não é recomendado também colocar roupa sensível ao calor roupa íntima, roupa muito engomada também pode deformar lençol, então tudo que coloca aqui sai um pouquinho amassado tá, então tem que tomar cuidado com isso essa função aqui é quando você tá querendo usar uma roupa só pode ser colocada até 3 peças de roupa e quando a roupa não está suja é quando você vai pegar, por exemplo, uma roupa no guarda-roupa que ela tá com aquele cheiro de guardado aí você coloca ela aqui pra lavar e secar e usar no mesmo dia só pode ser até 1 quilo, né igual eu falei, o tempo que é gasto é 59 minutos ainda aqui no painel de controle mas agora a gente vai falar um pouquinho daqui essa parte que aparece aqui em cima é o visor né, aqui mostra em qual ciclo que a máquina tá quanto tempo que falta ainda pra aquele ciclo terminar aqui também emite um código tipo você excedeu a quantidade de roupa que não pode ser colocada ali dentro ou você esqueceu a máquina aberta então cada código aqui vem escrito no manual o porquê daquele código então é por isso que é legal também a gente ter sempre o manual na sua lavanderia aqui nós temos a temperatura da água lembrando gente que a disponibilidade de tudo aqui desse lado do painel vai depender do ciclo que a gente vai escolher aqui por exemplo, se eu colocar uma roupa sintética eu posso lavar ela a 60 graus mas se eu colocar, por exemplo, aqui uma lavagem diária eu só posso ir até 40 graus nessa parte de cá a gente escolhe em qual velocidade a gente quer centrifugar aí aqui tem não centrifugar apenas lavar aí tem de 400, 800, 1400 lembrando que quando é uma peça muito pesada a gente só pode centrifugar no 800 desse lado de cá o nível de secagem igual eu expliquei pra vocês que você pode ir mudando o tempo e ir acompanhando aqui eu posso escolher a que horas eu quero que a roupa esteja pronta pra poder ser recolhida ela vai até 24 horas tipo daqui a 24 horas eu quero vir aqui recolher a roupa então eu posso programar ela através desse botão aqui aqui eu posso escolher algumas opções além do que eu tenho aqui do meu ciclo de lavagem vamos supor que a roupa tá muito suja aí eu posso colocar aqui no intensivo informando pra ela que a roupa está muito suja e que ela precisa, por exemplo, esfregar um pouquinho mais essa função aqui é a pré-lavagem quando eu aciono ali um alvejante um sabão pra pré-lavagem aqui é quando eu quero adicionar mais um enxágue na roupa e aqui em cima é quando a roupa tá muito suja e que eu quero acionar esse sistema aqui de Eco Bowl tive que entrar em contato com a assistência técnica da Samsung porque tem mais ou menos uns 20 minutos que eu coloquei o edredom pra centrifugar e aquele 13 minutos ali não vai adiante desisto esperei mais uns 5 minutos aqui e nada vou desligar ela vou esperar o técnico vir e o ruim, ó que a porta nem abre vai ficar agarrado ali até o rapaz vir então, vocês acabaram de ver aí que com alguns meses de uso eu tive um problema de lavar aqui um edredom e o edredom agarrar aqui dentro, né aqui o tempo dele não tava indo pra frente a porta não abria ela tava fazendo um barulho muito estranho então naquele momento ali mesmo eu liguei com a assistência técnica e eu fui orientada a aguardar ainda alguns minutos e eu aguardando esses minutos eu vi que tava do mesmo jeito então o que eu fiz? tirei da tomada e pedi que viesse a assistência técnica quando a assistência técnica veio aqui pela primeira vez eu notei que o rapaz tava meio perdido ele perguntou qual o tamanho do cobertor que eu coloquei ele começou a falar que era excesso de carga aí eu questionei falei, tá, mas se era excesso de carga porque ela não emitiu, né um código ali me informando que eu não poderia tá colocando aquela carga porque que ela aceitou bater aquela carga aí diz ele assim, tem umas que emitem código tem outras que não eu achei muito perdido mas enfim só que depois disso eu fui lavar a roupa com uma carga menor e me aconteceu esse mesmo problema da roupa agarrar ali dentro e não emitir o sinal e eu ficar aqui com a roupa agarrada dentro da máquina aí mais uma vez eu liguei pra assistência técnica só que dessa vez eu pedi que viesse um outro técnico porque eu não confiei no primeiro técnico aí o segundo técnico veio apresentou o problema com ele também e ele foi e trocou a placa que fica aqui em cima gente, quando abre aqui em cima parece um computador sério, ela é toda computadorizada e ó, após que trocou essa placa depois disso ela já não me apresentou mais problemas eu lavo o edredom e é interessante eu falar essa questão do edredom que ela lava naquele processo de tombamento isso me faz lembrar muito naquelas épocas antigamente quando o pessoal lavava roupa à mão que eles batiam, né a peça de roupa assim pra poder soltar a sujeira o sistema dela é esse é um processo de tombamento e quando a gente coloca o edredom aqui dentro ele não faz esse processo de tombamento porque ele é muito grande outra coisa que eu estranhei muito no início é que depois que você começa aqui a colocar ela pra funcionar, né depois que você aperta aqui o play vamos supor que você esqueceu de colocar uma peça de roupa ali dentro já era a porta não vai abrir eu acho isso até interessante porque quando você lava, por exemplo, uma roupa a 60 graus é uma água quente então pode queimar a gente, né então ela não abre, gente esqueceu a peça de roupa só na próxima carga porque a porta dela não vai abrir fora isso eu já lavei edredom eu já também botei pra centrifugar aqui calçado que ele centrifugou numa boa e aí, Gi, ela limpa a roupa mesmo? em vários vlogs eu mostrei pra vocês aqui, né que ela limpa sim esse processo de tombamento além de limpar, ela não estraga a roupa comparado ao tanquinho que eu já tive aqui em casa que ele bolava a roupa entre ele ali e uma roupa esfregava a outra essa aqui não é um processo de tombamento e esse tombamento a gente consegue limpar a roupa sim de verdade porque eu já fiz vários testes aqui quem me acompanha sabe então é isso não esquece de avaliar o vídeo caso você tenha alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo beijo, fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau